A notícia é boa para quem deixa de comer carne nesta época do ano e substitui pelos ovos. A dúzia, que estava em torno dos R$ 5,00 nas últimas semanas, está mais barata e pode ser encontrada por R$ 3,49 nos supermercados. Eu tenho de R$ 30,00 que saia R$ 10,50 o jumbo grande, né? Mas com esse preço de hoje aqui do supermercado está mais em conta. Geralmente a gente paga até R$ 5,00 a dúzia, né? E agora está bom o preço? Está bom, agora está bom. Na distribuidora do Seu Divino, a dúzia sai por até R$ 3,00. Ele está no mercado há 35 anos e revende principalmente para as padarias. Segundo o comerciante, as vendas nunca estiveram tão boas. O Seu Divino recebe carregamento de ovos três vezes por semana, na segunda, na quarta e na sexta-feira. Cada entrega vem com 180 mil ovos. E as vendas estão tão boas que a carga que chegou na sexta-feira já terminou no fim de semana e hoje ele já está trabalhando com mercadorias entregues nesta segunda-feira. A expectativa é boa, né? A expectativa é que vender muito. Será que passa a semana e a gente faça boas vendas. Barato e saudável. A nutricionista fala dos benefícios do ovo, que há muito tempo deixou de ser o vilão do colesterol. Estudos comprovaram que ele não aumenta mais os níveis de colesterol. A quantidade de colesterol que tem nesse ovo é uma quantidade mínima e o colesterol que é prejudicial é mais dos alimentos que contém gordura saturada, dos alimentos industrializados. Outra opção saudável é o peixe. Contém menos gordura e é rico em vitaminas e ômega 3. E atenção, se o peixe for congelado, fique de olho no selo de inspeção e na data de validade que devem vir na embalagem. E observar se não tem blocos de gelo, porque isso indica que ele já foi descongelado e recongelado. Então, esses são fatores importantes de se observar na escolha de peixe. Viu medona de restaurante e já veio garantir o peixe dos clientes para o próximo almoço. Estou levando hoje, amanhã está na mesa com batata, aquele molho delicioso.